Música Em Capão do Leão, na região sul do estado, um agricultor produz alimentos orgânicos que vão direto para a merenda escolar. É, primeiro a gente usa somente adubos orgânicos. Praticamente não se precisa usar nada de defensivo, né, roeperente ou coisa assim. A cada semana a gente recebe os gêneros no depósito da alimentação escolar. O nosso cardápio, então, tem salada, tem hortifruti, tem sopa e as frutas que são servidas três vezes na semana. O pastoreio rotativo está melhorando a produção e a renda da família Schuster em Santa Maria, na região central do estado. Antes eles produziam a média de 100 litros de leite dia e hoje eu cheguei a produzir quase 400 litros de leite. O pasto, elas aumentaram o leite e melhoraram a qualidade bastante. Em Santa Maria do Herval, o agricultor Egídio Wingert investe na criação de peixes e na agroindústria de pescado, garantindo um produto de qualidade. E daí surgiu um dia de campo da Emater, lá em Rolante. Os técnicos agrônomos da Emater ensinaram mais ou menos um jeito de fazer o filé da carne. Lá da Serra vem uma receita deliciosa de pizza integral de legumes. E quem nos ensina é a extensionista da Emater, Maria de Lourdes Pancotti, de Bento Gonçalves. Tudo isso e muito mais você vê neste sábado, às 7 horas da manhã, na TVE e no domingo às 8. Não perca! Legenda Adriana Zanotto